Chat, tocou o interfone, chat! Tocou o interfone? Bom dia, senhores! Tô pegando a máscara. Tocou o interfone e o porteiro não pode receber. Eu tenho que descer pra receber. Tenho que receber em mão, senhores. É uma caixa, é grande. E eu já tô trajado. Será? Vambora, meus queridos! É lógico que é, pô. Uma caixa da Playstation que eu tenho que receber. E eu sei o quê? A essa altura do campeonato. Cê é louco, cê é louco. Corre! O elevador nunca demorou tanto, pessoal. Ai, eu tava errado, minha nossa! Que demora, velho! Desce o elevador, deixa eu ficar com a garagem! Ó, corta fogo na porta, viu? Mantenha fechado. Chegou, caralho! Pra cá, pra não chutar pessoas. Deixa eu dar a porta. Pinta, tá aqui. Peraí, caralho! Minha opinião! Vou botar pra lá! Cheguei a mão! Rasguei aqui, tá? Tá o meu endereço. Olha aqui, ó. Olá! Você está prestes a entrar na nova era dos games? Estarmos com os... Ai, que da hora, velho! Com o novo controle do OutSense, que agora tem gatilhos adaptáveis, feedback rático. Eita, caralho! Jogar não tem limites. Play has no limits. Playstation e FSB. Muito obrigado, Playstation! Vamos ver. Desinfetar o quê? A caixa. Não, tem que desinfetar eu pra encostar no videogame. Eita! Play has no limits, meu parceiro. Você é louco! Vambora, chat. Chate. Ah, não dá aqui. Ah, na câmera ele pega os dois. Mas aqui fica só um. Se eu venho pra cá, ele é um. Ah, não. Aqui, 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 ó. Eita, na caixa, velho. Você é louco, ó. Eita! Jogar pegou no meu pé aqui e desinfetou uma bagaça. Tá, tô há 15 minutos já esperando. Vambora. Agora aqui, ó. Vamos que vamos. Eita, que coisa... Ai, eles colocaram essa caixona bonita aqui. Mas tá difícil de tirar. Pô, é pesado, hein, chat. Essa aqui é pesada. Tá maluco. Chegou. Caixa bonitona. Padronzeira. Certo. Aqui tem o 8K, o 4K com 120, HDR. Aqui no fundo também tem mais algumas especificações. Joga como nunca antes. A caixa brasileira, né? No português Brasil aí. Então, vamos que eu tô empolgado. Lacrezinho aqui de cima. Já vamos tirar o primeiro. Ai, não queria rasgar. Mas acho que não vai ter como. Não, vai sim. Já foi. Deixa eu ver que eu tô com a unha, parceiro. Ó. Beleza. Ah, não. Já dá pra falar, Crisinho. Assim que eu arranquei foi fácil. Foi fácil, chat. Lacre preparado. Aí aqui, ó. Uma alça. Eu vou levantar pra puxar aqui. Porque a caixa é... Nossa, caixa alta, né, mano? É a mão do cupom. A alça eu puxei. Isso aqui é só... Não é bem uma caixa. É uma capa, né? Ela é bem fininha, ó. Mas dá pra ficar. Dá pra guardar. Os que colecionam... Guarda a caixa aí. Tem que guardar a caixa, chat. Porque sem caixa, num futuro, entendeu? É embaçado. Mas tem que guardar as caixas. Eu vou guardar as caixas dessa geração. E abrimos aqui, ó. Aqui vem instruções de abertura da caixa. Então, puxou, abriu. E puxa... Ah, tá. Porque ele tá falando pra deitar, né? Isso mesmo. Ele tá falando pra deitar. Então, abre ela. Faço pra cima. Deita ela de acima. Tem metodologias pra tudo, chat. Tem metodologias pra tudo. Abriu. Puxou. Ah, tá. Abri aqui. Eita, olha. Já dropou um bagulho aqui. Pera aí. Já dropou. Eita que já dropou o controle novo. Olha que coisa mais linda. Você tá louco, meu mano? Aqui, ó. Controlinho. Nossa, ele é muito bonito. Eu sabia que ele era bonito. Mas ele é mais bonito ainda pessoalmente. Ó. Cara, tem uma parada muito louca nesse controle. Eu acho que nem a câmera talvez consiga pegar. Porque depois eu posto foto. Isso aqui é tipo... É tátil. Mas essa textura é feita com pequenos símbolos da Playstation. Acho que não dá pra ver, né? Muito pequeno. Muito pequeno, né? Enfim, não são só bolinhas. São tipo triangulozinhos, bolinhas, xizinhos e quadradinhos. Emaranhados. Mano, eu coloco uma foto. Isso aqui é pra originalidade. É incrível, né? Pegar da boaça, grande, controle grandão. Tudo grande nesse Playstation. Caraca, você é louco. Separar o controle. Já veio mais coisas aqui. Logo de cara a fonte. Fontezinha simples. Amém. Todos estão usando essas fontezinhas mais simples. Facilita a nossa vida demais. Já veio também os manualzinhos. Guia de início rápido. E um guia de segurança. Certo? Importante guardar também. Os manualzinhos. Garantias. Eita nóis, mano. Vamos ver. Aqui tem uma portinha. Abriu a portinha. Veio. Dá pra sentar, né? Vamos sentar? Vamos. Cansou. Cansou as perninhas. Bom, aqui vem a base do Playstation. Eu ainda vou ter que ler o manual. Porque eu mesmo parecia simples. Mas agora eu não tô entendendo. Ela rotaciona. Então você pode colocá-la tanto embaixo do console deitado. Quanto embaixo dele em pé. Eu vou instalar e vou mostrar pra vocês. Porque o meu console tem que ficar em pé. E dentro aqui, ó. Veio um parafusão. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Veio um parafuso. A gente coloca ele aqui assim, ó. E entra embaixo do console. Certo? Eu acho que é ao contrário. Acho que é ao contrário. Isso. Parafuso entra aqui, ó. Esse rosqueia e ele segura o console em pézão. Certo? E essa aqui. Ah, isso mesmo, ó. Agora, por que que rotaciona? Meu Deus. Ah, tá. Porque se for usar ele deitado é de um jeito. Impede o outro, né? Beleza. Então é isso aqui, ó. Provavelmente eu devo usar ele. Não sei. Depois eu vou testar. Essa é a base. Foi a primeira coisa que saiu junto com o controle aí. Vou deixar ela aqui de lado também. Porque eu vou fazer a montagem aqui com vocês. Aqui a gente vem com HDMI de qualidade. Mano, eu sempre uso os HDMI original. Eles normalmente são curtinhos. Mas eles passam a quantidade máxima do console. Então priorizo usar o HDMI do seu console. Que vem com o console, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos o cabo do controle. Da hora. USB tipo C. Nossa, um amor isso aqui. Sério. USB tipo C conecta de qualquer jeito. Carrega rápido. Então, mano. Só alegria, meu parceiro. Deixa eu ver o que podemos tirar daqui. Aí tirei a basezinha aqui. Que deu apoio para o suporte do controle. Puxei a tampa. Beleza. E aí já vem o consolão ali. Dentro de um isoporzão para proteger ele. Pesadíssimo, pesadíssimo. Eu vou virar para mim só para puxar de leitinho aqui, gente. Eita, eita, eita. Foi. Ah, vocês podem ver como ele ficou aqui. Isso aqui é para garantir que não vai ter impacto no transporte, tudo mais. As caixinhas. Eu já vou tirar essa parte daqui. Porque eu já vi a logo da princesa aqui. E eu vou subir ele de Jacim. Show. Vamos embora. Esse é o bebê, senhores. Esse é o bebê. Oh, eu vou te falar. Ele é grande. Ele é bem grande, como vocês podem ver. Mano, eu tenho uma cabeça gigante. A minha cabeça é pequena perto dele. Mas ele não é tão grande como eu te esperava ontem. Ele queria ser maior. Eu até separei mais espaço do que o necessário para ele. Olha aí. Você é muito bonito, velho. Você está maluco. Eu vim primeiro. Desculpa. Eu não meitei, senhores. Eu vou tirar essa caixa daqui para nós trabalhar. Esse é o Playstation 5. Quando ele sai da embalagem. Muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado ao Playstation, né? Que me enviou esse console aí. Junto com o lançamento em todos os lugares do mundo. Está para lançar no Brasil. Além do sorteio que vai rolar na live também. Ah, quando esse vídeo ficou por... Ah, é dia 13 agora. Ó, você quer um Playstation 5? Estou sorteando para os subs da Twitch. Twitch.tv barra patife. No dia 13 vai rolar esse sorteio. Então ainda dá tempo. Corre lá para twitch.tv barra patife. Você se inscreve no canal. Você vira um sub. Tem várias vantagens iradas. E além disso, você concorre agora no dia 13 a um console da nova geração. Se você quiser um Playstation 5 e ganhar, eu te mando um Playstation 5 aí. Certo? Então vai lá para twitch.tv barra patife. Certo? E aqui está o bebê. Olha que coisa mais linda. Cara, de novo aqui dentro ele tem a mesma texturinha. Certo? Do controle. Então, de novo, a câmera não vai pegar porque é muito pequenininho com o olho. Eu estou conseguindo ver. Mas aqui são várias bolinhas, triângulozinhos, xizinhos e quadradinhos. Tá ligado? Então tipo, não é só uma textura. É uma textura muito bem pensada. Num tamanho absurdo. Sério. A Playstation mudou muito bem nisso aqui. E é uma puta garantia de originalidade. Certo? E aqui atrás a gente tem as entradas. Dois USB tipo 3. Cabo de rede, HDMI, cabo de força. Em posição vertical. Certo? Como eu falei para vocês, vocês podem deitar ele, né? Então você pode encaixar ele naquela base. Ah, já entendi agora. Agora é só tirar para ele e depois eu entender a base. Eu vou colocar a base vertical. Né? Mas eu não vou nem fixar ainda, mas o certo é fixar ela. Mas a base vem com esse suporte aqui. Que você consegue prender, acho que é de assim. Ou é na frente. Tem que ver no manual para não ficar de cagada. Deixa eu avisar. Acho que é isso aqui. É assim. Então ela é giradinha assim, você encaixa, né? Se não me engano, eu não lembro se ela é atrás ou na frente. Eu tenho que ver depois. É. Ou se ela é de assim. Bom, não sei. Tem no manual. Mas eu vou usar mesmo ele de assim, né? Que eu acho que deve ser de assim. Ou não. Eu vou olhar no manual. É melhor. Vou montar tudo. Mas é isso. De novo, muito obrigado, Playstation. É incrível receber uma máquina dessa. É muito louca. A sensação que você tem, quando você olha para um console da nova geração assim, é que a tecnologia está evoluindo. E você tem uma peça de tecnologia nova aqui na sua frente. Ele é muito mais fino do que eu esperava. Ele não é tão grande quanto eu esperava. Eu pensava que ele fosse ser muito mais trombolhão. E ele não é. Ele é bonito. Ele é bem pensado. Os detalhes, tudo. Ah, olha esse detalhe aqui, amor. Esse daqui dá para pegar no cantinho aqui, ó. É um quadro. Os símbolos da Playstation, né? Os símbolos do controle. Bem grandinho também. Cara, muito detalhe bonito. Muito da hora. É uma peça de tecnologia incrível. O meu veio com um drive de disco, né? Então, é opcional o drive de disco. Para mim, para produtor de conteúdo, é muito bom o teu drive. E, cara, eu estou apaixonado. Estou apaixonado. Estou muito curioso. Conteúdo em breve. Bastante conteúdo de Monsouls em Live. Spider-Man aqui. Tudo em 4K. O canal já está preparado para essa nova geração. E eu espero que vocês também. É isso. Tamo junto. Valeu, Playstation. Nos vemos em breve. Um beijo e tchau.